Além do erro comercial que você pode cometer, não saber o preço correto, não ter certeza do tempo, um segundo erro muito comum que você vai encontrar são pessoas que não te dão a solução correta, ou você não saber da solução correta para o seu cliente. Por isso é muito, muito importante você entender muito bem o sistema adoral. Por quê? Ele trabalha com camadas. Automaticamente, quando ele trabalha com camadas, você pode fazer várias composições diferentes. É tipo bolo. Pode ter recheio de brigadeiro, coco e leite condensado. Ou você pode mudar as sequências. E a partir do momento que você muda a sequência, muda o desempenho dele. Então você tem que saber como dar a melhor solução para o seu cliente. A partir do momento que você vai dar a melhor solução, ele vai pagar menos, você vai gastar menos, e ele vai ficar muito mais satisfeito.